Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro da cidade, Gilberto Kassab. À tarde, às 15h, a presidenta vai receber o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Em seguida, às 15h30, a presidenta vai participar da cerimônia de comemoração dos 70 anos do chamado Dia da Vitória, data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial com a derrota da Alemanha nazista. Daniela Almeida, direto do Planalto.